Inicio as minhas palavras agradecendo a oportunidade desse pronunciamento. Hoje, dia 23 de junho, dia de São João e também a data do meu aniversário. Nesse dia, faço meu pronunciamento de olhos vendados, simbolicamente representando o que eu acredito. Fazer o bem sem olhar a quem? Assim como a justiça deve julgar, sem ver quem julga e sim reconhecendo o direito onde ele estiver. Caros parlamentares, essa casa é representante do nosso povo, é representação do nosso povo. Somos representantes da esperança, da transformação da vida de cada eleitor, desse continental e abençoado Brasil. Meus olhos vendados é a simbologia do verdadeiro sentido de estarmos aqui, melhorar a vida de todos os brasileiros. Peço atenção, senhores, senhoras, brancos, negros, pardos, indígenas, pobres e ricos. Vamos nos unir, vamos abraçar a oportunidade de reconstrução do Brasil, que queremos e merecemos. Ao guardião da Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal, que a sua atuação, mais do que nunca, seja de olhos vendados, quanto aos seus destinatários e das suas decisões, julgando, independente de quem seja, com base nos princípios do direito, representando a realidade dos fatos, sem escolha de cores, valores, ideologia e, em especial, pessoas. Peço atenção especial ao princípio da dignidade humana, pregonizado no artigo 1º da nossa Constituição, assim como os princípios da imparcialidade, responsabilidade para que haja justa distribuição da justiça a todos. Que se respeite a ordem dos poderes, tal como fixado na nossa Constituição, sendo o legislativo a representação de todo o eleitorado, o executivo que representa a votação da maioria e, após isso, o judiciário, não eleito, mas de natureza técnica, para ampliação das normas emandadas pelos demais poderes. Caros ministros da Corte Suprema, caro Presidente da República, estimado Parlamento, nesses anos de 2020 e 2021, estaremos no bienio da primeira infância, conforme lei sancionada em 2019, trazendo a evidência e a importância de atenção às nossas crianças. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli e demais ministros, observem a prioridade absoluta referida no artigo 227 da nossa Carta Magna, relativamente à dignidade, respeito, educação às nossas crianças, como guardiões maiores da nossa Constituição, os direitos ali previstos precisam sempre ser preservados. Colegas de Parlamento, façamos cada vez mais reais as aspirações contidas em nosso Estatuto Maior, em prol daqueles que são o futuro da nossa nação, irmãos brasileiros. É preciso construir, é preciso independência, é preciso harmonia, é preciso respeito, é preciso ter responsabilidade para que as nossas ações gerem bons frutos para as nossas gerações. O Brasil precisa de reformas, existe muito trabalho, o país, o país maior exportador de alimento, precisa alimentar seu povo, nutrir e educar nossas crianças, dar água potável, saneamento básico, segurança e condições de saúde. Cada poder de nossa federação se mantenha em sua designada função, sem sobreposição de competência, mantendo a harmonia e a independência, princípio constitucionalmente básico no funcionamento das nossas instituições. Vamos trabalhar, vamos nos pacificar. Só existe um caminho para a vitória, a união em prol dos propósitos. Nesse dia, 23 de junho, peço no plenário dessa Casa, que Deus nos ilumine e nos abençoe na condução da boa construção de um país melhor. Muito grata e que Deus nos abençoe. Grata, presidente.